é só aqui ó a gente falou de nós tive ideia aqui tipo estragou entendeu qualquer ideia que você tem vai jogar ele fora não né dá para você aproveitar ele qualquer ideia que eu vou ter com ele eu vou fazer uma churrasqueira que esse bicho que entendeu você pode levar para você quiser ó deu esse movimento aqui ó pode regular como é que vai fazer aqui tá vai por rio chegou esse verão você vai por rio tem esse ventilador velho lá parado não tá funcionando mais arranca o motorzão dele fora usa a capa dele aqui ó ó suporte dele é a base aqui ó que você faz vai colocar o carvão em baixo entendeu vai jogar o carvão em baixo e aqui em cima você mete a carne para cima já era entendeu aí não tem erro vai por rio aí algum lugar que você for pescaria aí você já tem sua churrasqueira aqui ó ó bem levinho e fácil você levar beleza aí tem essa parte de plástico aqui ó se ele esquentar demais aqui você pode pegar por aqui e por aqui após que muitos aí vocês aí já devem ter essa ideia aí já fez também em casa aí mas tô gravando aqui só mostrar para vocês aqui ó em vez de jogar fora o computador entendeu aí tem a capa dele entendeu a capa dele também não precisa usar como grelha tá que essa aqui ó vai ter uma ideia para ela já como é que você pode usar aqui ó ficou lá tá no rio lá na pescaria lá pega umas pedras faz em volta lá coloca ela em cima como grelha e mexe a carne para cima entendeu ou você pode usar assim ou então assim ó entendeu pronto é uma boa grelha isso aqui tá uma grelha é muito boa churrasco beleza pessoal se inscreva e deixe seu like vamos fazer um churrasquinho aí que o verão tá chegando valeu